Olá, eu sou a Lisa e esse é o seu programa My House. Programa My House de hoje, surpresa. Enfim, loja pronta, live is, ótica, chegando novinha de São Paulo pra você, daqui a pouco, aguarde. Esse é o Rafael, o vulgo patrãozinho, é o que faz os pagamentos, é o que faz os acertos, é o cara mentor também, de boa parte, de toda a rede, promete aí 70 lojas até 2000 e... Você que vai entregar, viu, essas 70 lojas aí. Até 2021, 2022, loja Life Is por todo o Brasil. Já são oito lojas? Quantas lojas são, Rafa? A Unidade de Santos tá fazendo a nona loja agora, tá? A gente tem mais uma loja pra entregar agora no início de 2021, né, em Balneário Camboriú. Essa loja promete também, assim como a Loja de Santos, é uma loja que a gente tá com grande expectativa, por conta do público, por conta da região também, região de praia, óculos solar, aí a gente tem uma variedade infinita, né? E vambora, vambora. Na verdade, me chamou muito a atenção o modelo e o plano de negócios que a Life Is tem. Eu quero que você explique, porque na verdade, gente, você não vai encontrar a Life Is em rua, em loja de rua. Não, ela tem um plano, um modelo de negócios diferenciado e o Rafa, como o cara que é um empreendedor, ou seja, na verdade, vocês são os franqueadores da marca, eu gostaria que você explicasse esse plano de negócios. Na verdade, assim, ó, a gente não criou um plano de expansão ainda, tá? A gente tá indo pra nona loja agora, como eu disse. O negócio é totalmente orgânico, né? Isso são amigos, são familiares, são pessoas que estão próximos de nós, têm visto o nosso crescimento pessoal, né, do nosso negócio, e que vêm acompanhando de perto e vêm pedindo pra gente, olha, como que eu faço pra abrir uma empresa como a de vocês? Quero ter um negócio, tô com uma grana parada, a bolsa tá oscilando demais, Covid 2021 tá pra vir já. E aí a gente falou assim, olha, é muito simples, né? É um modelo de negócio que a gente criou e vem estruturando diariamente, é um trabalho árduo, inclusive, e a gente vem ensinando e capacitando essas pessoas pra que elas consigam operar da mesma forma como nós. Então, todos os processos, eles vêm sendo estudados, revisados diariamente com esse objetivo, pra fazer com que pessoas comuns, pessoas que não são do segmento óptico, consigam atuar e performar bem aí, assim como os demais franqueados têm feito já na rede. Uma grande inovação que eu entendo dentro desse conceito é que todas as lojas, elas são feitas em office, né? Explica um pouco mais. Na verdade, assim, todo mundo olha pra ótica, né, e tem aquele conceito de uma lojinha de bairro, né, onde você mal tem acesso às peças. Aqui na Life's Brasil, você vai ter um sistema self-service, onde você tem a possibilidade de pegar o óculos, provar, pedir a opinião dos técnicos. O modelo Office Store, ele surgiu através de uma oportunidade pra nós também. Nosso segmento começou com o e-commerce, nós passamos por um período difícil, abrimos as portas pra poder receber os clientes do prédio. Isso começou a gerar uma demanda, um volume de indicações absurdo, que a gente começou a perder controle do negócio. Tínhamos que estruturar com o avião já voando, né, e virou um modelo, né, virou um modelo hoje. A gente formatou isso pro modelo de franquia. Os clientes se sentem muito à vontade no ambiente, é um ambiente mais seguro, é um ambiente moderno, né, então isso tem fluido muito bem. O nosso modelo de marketing é um marketing 100% digital, então as pessoas sempre perguntam, pô, mas uma loja num prédio comercial, como que as pessoas vão chegar até vocês e as pessoas chegam através desse contato digital que nós temos com as pessoas, através das mídias sociais, através de um contato telefônico, WhatsApp, e isso tem funcionado perfeitamente. Hoje mesmo a gente tem um fluxo enorme aqui na loja, foi um sucesso, as pessoas saíram satisfeitas, a gente também ficou super satisfeito e tá ótimo. Você sabe que isso é uma realidade? Porque a gente tá aqui no Coquetel e tem cliente, está vendendo, gente. Enquanto o Coquetel rola aqui, o cliente tá comprando. O que me surpreendeu, isso é um depoimento, patrãozinho. O depoimento é, como parceiro aqui desenvolvendo e realizando o projeto, que já foi entregue e pronto, eu me senti em casa. Então, são três sócios, todos amigos, eu acho que de infância, de adolescência, estudaram juntos. Bom, resumidamente, o que é o programa da Life Is? O que ela traz? Qual é o diferencial de todas as outras óticas, por exemplo, custo-benefício? Conta isso, o que ela traz de diferencial? É, na verdade, a gente tenta atender os nossos consumidores da mesma forma como a gente gostaria de ser atendido, né? Então, a ideia é trazer sempre um produto com uma qualidade ótima, um preço justo para as pessoas e proporcionar solução. A nossa ideia não é jogar uma rede e pegar um monte de clientes. Nossa ideia é pegar você que tem uma dificuldade para enxergar com qualidade e poder atender você dentro da sua realidade. Então, você olha, às vezes, o layout da loja, ele impacta, né? Ele é um layout bonito, os nossos arquitetos, os nossos executores, né? Eles mandam muito bem, porém, a gente consegue trazer uma solução dentro daquilo que a pessoa pode investir. Às vezes, tem pessoas aí que ganham um salário e investem dois salários mínimos num óculos. Aqui na LifeEase, você consegue comprar um óculos a partir de R$ 149,90. Óculos com qualidade, uma lente top, com garantia e isso vai de acordo com a sua necessidade. R$ 149,90 com qualidade? Exatamente. Visão simples, até quatro de miopia ou hipermetropia e dois de astigmatismo, a gente faz e você sai satisfeito. Que bom, que bacana. Voltando um pouco para aquele público que quer empreender, O que a LifeEase, você como consultor de vendas, ou melhor, você na verdade é o gestor de todo o processo e explica para mim, o que a pessoa pode esperar? Quem for investir numa loja LifeEase, o que ela espera? Tá, para os candidatos afranqueados, a primeira mensagem que eu gosto é de transparência, né? Então, é importante eles saberem que a gente está buscando sempre inovação e melhoria nos nossos processos. Para transformar o processo de aprendizado, de como que é uma operação de uma loja, de como que é gerir uma loja, de como atender os consumidores finais, se torne cada vez mais fácil. Então, a gente tem uma estrutura de back-office, né? Onde a gente consegue capacitar esse pessoal. O próprio Marcos, por exemplo, que é a segunda unidade dele franqueada aqui. Ele tem a primeira no Tatuapé, que é uma das principais lojas que a gente tem aí. Faturamento lá em cima, performa muito bem, conseguiu construir um time saudável lá. Onde roda muito bem. É um cara que trabalhou 25 anos na Enel, por exemplo. É uma empresa de energia. Não tem nada a ver com ótica, né? Não tem nada a ver com ótica. Ele usava um ápice com uma dioptria muito baixa, um grauzinho bem baixo. Não entendia nada de refração, não entendia nada de física, não entendia nada de ótica. Hoje você sempre vai bater um papo com o cara. Questão de um ano e meio, mais ou menos, que ele está aí junto com a gente. Está voando. E está querendo a terceira loja. Ele está falando em São Vicente. Não era para falar, né? Era para falar, não era para falar. Então, São Vicente, novidade para vocês lá, FIIs aí, quem sabe. O Rafa, uma coisa super importante também. Essa loja aqui, vamos falar do conceito dessa loja e o que a arquiteta vislumbrou para essa loja. A gente deu uma ideia para ela, né? De inspiração. Na verdade, o André, que é o meu sócio fundador, eu sou co-fundador, né? Eu participei com ele desde o início aí para poder ajudar na parte de estrutura mesmo do negócio. Mas ele é o cara que teve a ideia e ele é super inspirador, né? Ele mandou uma sugestão para ela quando a gente estava planejando ainda o projeto arquitetônico dessa unidade. E dali foi onde tudo fluiu, a ideia de metalão com madeira, misturado com cimento queimado, as estruturas da mesa. Meu, foi uma coisa inspiradora, inovadora para nós e super em alta, né? Você que é do segmento imobiliário. A Esperandio, ela foi muito delicada no projeto, foi pontual, ela foi muito pontual. Quando eu conheci o projeto, eu achei incrível. Eu falei, dá para executar sim, dá para fazer sim, num prazo curto, com horário reduzido, porque aqui, afinal, é um trabalho como se fosse no shopping. Porque como ele é um conglomerado do shopping, o horário de trabalho, de funcionamento é como o do shopping. A área mista, né? A área mista é bem complicada. A gente tem pegado outras unidades também para executar, nesse mesmo modelo de área residencial, com comercial, aí o horário é reduzido. Patrão, pelo amor de Deus, o balneário de Camboriú é área mista? Não me mata do coração. Eu vou te falar, enquanto a gente não assinar. Meu Deus do céu! Vamos falar do André? O André, eu conheço ele das redes sociais, ele é o Phil Collins da LAVI. Ele é todo mundo, né? É o Runei, jogador, é o Phil Collins, é o Jesus, o ator lá, né? Bom, o André é um cara sensacional. Antes de tudo, ele chegou a ser meu pai, foi meu chefe, ele foi meu irmão, foi meu mentor. É um cara sensacional, sensacional. Vai se emocionar? Eu vou também. Eu vou segurar a onda. É um cara super inovador, ele trabalhava num segmento totalmente diferente, cansou daquela área e resolveu pegar toda a rescisão do trabalho e todas as finanças que ele tinha. Passou um ano ainda morando na África do Sul, gastando dinheiro, estudando inglês, correndo 40 quilômetros por dia. A esposa dele andava de bike atrás dele, na praia, na África do Sul, em Cape Town, enquanto ele corria. Corria e ficava refletindo na vida, pensando o que era a vida, olhava pras pessoas e questionava. E foi daí que surgiu a ideia da Life Is. Life Is é isso, família. Venha se tornar parte dessa família também, como eu e como todos vocês que vão conhecer. Sala 1007, Praia Mar Corporate. A gente aguarda vocês, não é? Opa! Vamos curtir a festa? Vamos tomar um esqueio? Bora! Até mais!